Ai ai ai, cê tá doido né, gorizada? E é só besteira aiada que boa, como é que tá o nível do tempo? Chuva e chuva, eu já acordei hoje e amanheceu com o tempo bom, aí agora chovendo. Epa, cabana, cê tá doido? Hoje já dei um grau no carro já, dei os bancos que tava meio sujo, limpei bem limpadinho. Aproveitei que tava o tempo bom, tava sol né, aí dei um grau no carro. Meu cooler tá vazio, melhor investimento que eu fiz na minha vida, ó. Foi um coolerzinho, final de semana aí. Sábado eu fui ali na tacadão que tem aqui, daí eu fui ali, comprei o coolerzinho, comprei duas caixinhas de Heineken e um gelo. A Heineken tava seis pilas ali, a long neck, tava barata. E comprei o gelo daí, ai, o tempo tava pra chuva, tava assim, do jeito que tá agora. Aí o cara sai, ah, tem um barzinho aqui na frente, mas falta o cara ir pra bar beber né, isso aí é coisa de gente à toa. Ai, não é nada porque eu vou de vez em quando. Mas é ruim porque daí, ah, o cara vai pra lá, daí depois tem que vir pra cá pra gabina e coisarado assim. Aí eu bebi, fiquei dentro da gabina e já dormi aqui já. Eu não tenho aquela preocupação de ter que sair. Aí foi o melhor investimento que eu fiz aí. Aí temos aí esperando carrada, tá ruim de carga. Mercado Livre deu uma paradinha. O Maroni também tá aí, ó, tá deu de cesta aqui. Um formiga, lá do RJ. Falou que ia carregar hoje, vamos ver. É o carro dele, ó, o carro dele é no gás. Cê tá doida. Ó, agora não vai erguer ouvido. Aí. Ah, daí temos aí esperando a carguinha. Ver se brilha alguma coisa hoje. Aí até ia procurar um celular, um lugar pra arrumar o iPhone, mas não achei nenhum lugar. Também é foda o cara levar pra arrumar aqui. Daí o cara leva pra arrumar, daí sai a carga, daí por nada o celular não tá pronto ainda. Aí é complicado, né, pra mim arrumar tem que ser em Curitiba, não tem muito o que fazer. Cê tá doido. Aí fizeram uma pergunta lá, onde é que eu tô morando agora? Cara, eu até, eu até tinha, eu até tinha visto uma kitnet pra alugar e coisarada. Aí eu falei com o Tayan lá, ele tinha arrumado uma kitnetzinha na frente da casa dele lá. Só que daí eu andei pensando, ó, tipo, eu entrei dia 12 aqui. Aqui no Ricardo. E depois que eu entrei aqui, digamos assim, eu não fiquei nenhum final de semana em Curitiba. Nenhum final de semana em Curitiba. Daí, tipo assim, não vale a pena pra mim alugar uma kitnet. A kitnet era 500 reais, 500 pila. Daí eu vou alugar kitnet pra quê? Porque minhas roupas eu botei tudo aqui, cobrei tudo aqui minhas roupas, dentro do maleiro aqui. Quer ver? Vamos ver se vai dar de ver, ó. Aí, ó. O maleiro é grande, cara. É bem grandão. Coube tudo aqui, as camisetas. Aqui tem só camiseta. Aqui tem um pouquinho de bermuda e o resto tudo camiseta. Daí lá tem umas calças. E os moletom. Daí os moletom que não couberam aqui eu botei embaixo da cama. Que tem espaço. Daí as roupas sujas. Eu pego e boto lá na cozinha, como vocês já viram, né? Boto lá na caixa lá. Como vocês já viram. E então, não tem o porquê de eu querer alugar uma kitnet, digamos assim. É só pra jogar dinheiro fora, né? Porque se eu alugasse lá, eu tinha falado, tinha dado tudo certinho já. Era só eu passar lá pra assinar o contrato. Daí eu até falei, no mesmo dia que eu falei que eu ia querer a casa. Eu já falei pro cara lá que eu não ia querer mais. Porque pra mim não vale a pena. Eu querer alugar uma kitnet. É só pra gastar dinheiro à toa, né? Porque eu não vou ter tempo pra ir lá. Ir na kitnet, né? Pra dormir ou alguma coisa. Então, pra mim não vale a pena. Daí eu tô no caminhão. Ah, o final de semana que eu ficar em Curitiba. Como assim eu fico aqui, ó. Fiquei no final de semana aqui em BH. Ah, fiquei no caminhão. Então, no final de semana que eu ficar em Curitiba. Eu fico no caminhão. Daí tem a casa dos guri também. Se eu quiser dar uma volta e coisarada, tá ligado? Aí tem pouso, né? Lá tem pouso. Se eu quiser ir pra uma festinha, pra alguma coisa. Tem os guri. Então, estou morando no caminhão. Minha casa, minha vida aí, ó. Menos de dois metros quadrados. E é isso aqui que eu quero pra mim. Não tem satisfação maior no mundo que o cara tá aqui dentro. De boa, tranquilinho. Ninguém incomoda o cara. Numa chuvinha dessa aqui, ó. O cara fica aqui dentro de boa. Sossegadão. Que nem ontem. Ontem tava chovendo. Aí nós ficamos... Tava uma garoinha assim. Daí ali tem uma salinha ali, ó. Pros motoristas. Tem banco e coisarada. Daí nós ficamos ali conversando e jogando conversa fora. Mentindo bastante. Aí eu tomando uma geladinha. Não tem porquê, né? O cara não gostar disso aqui. Você tá doido. Aí vamos ver se brilha a carrada hoje pra nós carregar pra ir embora. Pra ir pra casa. Pra arrumar aquele celular ali, principalmente. Tô agoniado já sem celular. Meu Deus do céu. Aí vai pra três semanas já quase sem celular. Você tá doido. Vamos dar. Os guris do Mercado Livre tão longos. Tão só por carrada. Você tá doido. E aí